O Reino Unido vai levar o caso sobre as Ilhas Malvinas à União Europeia. A chancelaria argentina emitiu o seguinte comunicado sobre a medida. É uma satisfação para a Argentina que o Reino Unido da Grã-Bretanha e a Irlanda do Norte tenham finalmente acudido a um fórum para buscar uma solução diplomática à questão das Ilhas Malvinas. A Argentina propõe que a União Europeia, junto com a UNASUL, analisem o caso das Malvinas e convidem as partes a reiniciar as negociações convocadas em várias oportunidades pela Assembleia Geral das Nações Unidas e que o Reino Unido ignora. A decisão da Grã-Bretanha também vai permitir que os membros da União Europeia comprovem as violações às resoluções das Nações Unidas devido à exploração de recursos naturais em zonas de disputa de soberania.